Olá turma, como você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um portfólio profissional no WordPress utilizando o plugin do Elementor. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem, existem diversas empresas, Postinger, HostGator, LocalWeb, GoDaddy, diversos. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo. Então, já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então, eu vou vir aqui na URL acima, digitar barra WPA de mim para acessar meu painel. Então, dá um Enter. Será então aberto a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita, acessar para entrar no painel do WordPress. Então, basta clicar. Então, já dentro do painel do WordPress, o que nós vamos fazer é instalar o tema onde vamos criar o nosso portfólio. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral e vamos vir na aba aparência. Basta clicar. Ao clicar, será aberto a página de temas e aqui terá diversos temas já pré-instalados no WordPress. Porém, não vamos usar nenhum desses. O que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo tema. Então, basta clicar. E agora, será aberto a página de biblioteca de temas do WordPress. E aqui terá diversos temas para diversas finalidades. Então, se você quiser usar algum tema diferente, você pode. Porém, para criar nosso portfólio, nós vamos utilizar o tema chamado OceanWP, que na minha opinião é um tema muito bom. E o principal deles aqui já vem com diversos templates prontos para você editar e um principal é de portfólio. Então, nós vamos usar aqui, aparece OceanWP. Se não aparecer para você aqui na biblioteca, basta vir acima no lado da direita em pesquisar tema e editar a palavra Ocean. Então, eu vou digitar Ocean, vai aparecer diversos e no primeiro vai aparecer, então, o OceanWP. O que nós vamos fazer é vir com o mouse em cima dele e clicar no botão instalar. Então, basta clicar e aguardar a instalação. E após instalado, basta clicar no botão ativar. Prontinho, com isso agora o tema OceanWP já foi instalado com sucesso. Se a gente visitar o nosso site, ele já mudou a aparência. E aqui ele fala, então, Copyright OceanWP TM. Então, ele já está com o nosso tema novo instalado. E aqui, de volta no WordPress, acima vai aparecer uma mensagem fantástica, você é incrível, vai várias informações do tema. E abaixo vai ter um botão escrito Instalar e ativar o Ocean Extra, que é um plugin para você utilizar mais ferramentas do OceanWP. Então, nós vamos clicar nesse botão e basta guardar alguns. E após você aguardar um pouquinho, basta vir acima e recarregar a página. E ao recarregar a página, agora, do lado da esquerda, vai mostrar um botão escrito OceanWP. Então, se você vier e clicar nesse botão, abrirá uma página do OceanWP. Agradecendo por você ter escrito o OceanWP na versão atual. E basta você clicar no lado da esquerda, Alô e Continue. E ele vai abrir a página do OceanWP. Aqui ele informa, ótimo, o seu site está começando a ficar fabuloso. E ele vai falar de algumas funções que você pode utilizar na versão paga do tema. Eu simplesmente vou vir do lado da direita e clicar no X para ignorar. E agora nós temos, então, o painel OceanWP. Aqui temos várias configurações e várias coisas que você pode estar mexendo nesse tema. Então, aqui já na página inicial vai ter configurações rápidas. Então, de logo, 5i com cores primárias, tipografia, barra superior, cabeçalho, widget do rodapé, rodapé inferior. Então, você pode fazer essa configuração. Tem o plugin do OceanExtra e o TemaShield. Você pode utilizar. Então, tem algumas coisas que você pode ler aqui. Porém, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, aqui dentro desse painel do OceanWP. E clicar no botão Instalar Demonstrações. Será aberta uma nova página. E aqui abaixo vai ter diversos templates prontos. Então, esses templates são 100% prontos. E você pode utilizar eles gratuitamente. E eles vão ser 100% editáveis. Então, tem para blog, tem para página única, tem para serviços, corporação, esporte, e-commerce. E o que nós vamos utilizar é o template chamado Fotos. Podemos clicar no botão Previsualização ao Vivo. Vai abrir uma página. E esse é o template que a gente vai estar utilizando para criar o nosso portfólio. Portfólio. Então, aqui ele tem um pouco sobre o seu trabalho. Abaixo vai ter algumas conquistas suas. Um pouco mais sobre você. A galeria de fotos. Então, o portfólio de fato. E algumas avaliações. E por fim, o formulário de contato. Então, é esse tema que nós vamos utilizar. E ele vai ser 100% personalizável. Então, aqui de volta no WordPress, o que a gente vai fazer é clicar aqui na opção Fotos e Importar. Ele vai abrir Importar Demonstração. E ele vai falar que alguns plugins são necessários. Entre eles, o Ocean Extra, que a gente já tem. Ocean Social Sharing. Elementor. E o W Performance. E o que a gente vai fazer é vir no lado da direita e clicar no botão Instalar Agora em cada plugin. Então, basta clicar em Instalar e Aguardar. Então, primeiro, o Ocean Social Sharing já está ativo. Vamos clicar em Instalar Agora no Elementor. Que é o plugin de construção de site que a gente vai utilizar. Já está ativo o Elementor. E, pelo fim, o W Performance, que é um plugin de formulário. Então, vamos clicar no botão Instalar Agora. Prontinho. O plugin já foi instalado com sucesso. Os três. Em seguida, vamos clicar no botão abaixo e ir para a próxima etapa. E, em seguida, vai ter a opção Selecione o que deseja importar. Vamos deixar marcadas todas as caixinhas. E clicar no botão Instalar Essa Demonstração. E, agora, você vai aguardar enquanto está sendo importado esse template. E, após ele finalizar a importação, ele vai Demonstração Importada. E tem um botão Clique Ver o Resultado. E, ao clicar, vai abrir a página inicial do seu site. Então, agora, já mostrou essa página aqui. E é a mesma que a gente viu anteriormente. Porém, agora 100% do nosso site. Então, nessa página, nós vamos ter, no lado da direita, um ícone para o menu. E nós podemos criar um menu aqui. E pudemos voltar, então, para o WordPress. Clicar aqui no X. E, agora, nós podemos criar, de fato, o nosso portfólio. Para criar o nosso portfólio, nós vamos, no lado esquerdo, no menu lateral. E vir na opção de Página. Aqui em Páginas, vai abrir todas as páginas que você tem disponíveis para personalizar no seu site. E as páginas que nós temos aqui é o blog, que é padrão do WordPress. Então, a gente pode acessar e vai mostrar, então, o blog com as postagens que você pode criar dentro do seu portfólio. Tem a página de Contact Me, que seria a página de contato. Que aqui vai ter o contato. Algumas avaliações e você consegue colocar um formulário de contato. Tem a página Home, que foi a página que a gente acessou. Tem a página My History, que seria um About Me. Seria um Sobre Mim. Que aqui ele fala um pouco sobre você. E tudo mais. Então, aqui tem várias informações sobre você, que você consegue personalizar. Por fim, tem a página de Política de Privacidade, que é padrão do WordPress. E uma página de W Performance Preview. Que seria apenas uma página de formato de contato. Mas aqui a gente pode ignorar essa página. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem três páginas para a gente poder editar. Que é a página Home, que seria a página principal. A página My History, que seria Minha História. E a página Contact Me, que seria Me Contate, ou Entre em Contato. Nós vamos utilizar essas três páginas para personalizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocá-las em português. Então, você pode ver que está em inglês. Então, Contact Me, Home e My History. Então, para botá-las em português, nós vamos vir na página. Colocar o mouse. Vai aparecer vários botões embaixo. E o deles vai ser Edição Rápida. Podemos clicar. E vai abrir, então, um pequeno menuzinho para a gente editar. E ele vai pedir para a gente colocar um título. Então, o título vai ter em inglês, Contact Me. E aqui, você pode colocar o título que você quiser. Você pode colocar Contact Me, Entre em Contato. Colocar o que você quiser. Eu vou colocar Entre em Contato. Então, vai ser o nome da página. Em seguida, abaixo, o Slug está como Contact. Se você quiser, você pode apagar e colocar, por exemplo, Contato. Ou Entre em Contato. Esse Slug vai ser a URL do seu site. Então, essa página vai mostrar seu domínio barra contato, que vai ser o Slug. Então, perfeito. Deixamos assim. E vamos lá da esquerda clicar em Atualizar. Após isso, agora, vamos no Home, fazer a mesma coisa, Edição Rápida. Aqui, na opção do título Home, nós vamos colocar como Início. E após colocar como Início, que é o título da página, tem a opção do Slug. Onde está Home, nós podemos deixar em branco, que ele vai copiar a palavra Início. Em seguida, vamos clicar no botão da esquerda, Atualizar. E vamos fazer a mesma coisa com a opção My History. Então, vamos clicar em Edição Rápida. E aqui no título, você pode colocar a mesma questão dos outros. Você coloca o título que você quiser. Você pode traduzir apenas como Minha História. Ou pode colocar Sobre Mim. Você pode colocar o texto que desejar. Eu vou colocar como Minha História. E aqui no Slug, eu vou apagar para ele copiar a opção de cima. E vou clicar em Atualizar. Prontinho. Agora, nós temos as três páginas já traduzidas com sucesso. E a gente vai editar. Para editar essa página, o que você vai fazer é vir com o mouse em cima da página. E no lado da direita, vai ter a opção de Editar com Elementor. A gente sabe que dá para editar com Elementor, pois aparece aqui o ícone do Elementor. Isso quer dizer que a gente consegue editar com ele. Então, vamos vir em Editar com Elementor. Com isso, então, vai ser aberto a página de edição desse template no Elementor. E a partir daqui, você consegue editar tudo dessa página. Então, aqui se você descer, vai aparecer toda a página. Quais animações que a página tem. E você consegue editar o que você quiser. E tudo que está em edição é o que vem abaixo do cabeçalho. O cabeçalho é editado pelo tema. Depois vai abaixo do cabeçalho. E antes do rodapé, que o rodapé também é editado pelo tema e não pelo Elementor. E aqui, o que você consegue editar? Você consegue editar tudo. Tudo que você quiser, você consegue editar. E para editar, você simplesmente clica em cima do texto, por exemplo. E vai abrir a parte do editor. E aí, você consegue vir aqui em título, alterar o que está escrito. Você consegue editar a imagem. Então, clicando na imagem, vai aparecer a opção para você alterar a imagem. Então, vai clicar e vai abrir a galeria de imagem. A biblioteca de mídia, onde você pode utilizar essa mídia aqui. Ou subir novos arquivos de imagem. Para esse vídeo não ficar muito longo, mais do que ele vai ficar. Eu não vou ensinar passo a passo na edição aqui do Elementor. O Elementor, para você editar, é basicamente clicar e alterar. Então, vou aqui dar o exemplo. Então, vou utilizar esse texto. Para mudar o texto, vou clicar. E aqui, onde está o título, nós vamos deletar. Ele vai apagar. E nós podemos editar o que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo. Eu capturo momentos, felicidades, emoções. Eu, basicamente, só traduzi aqui, por exemplo. Mas você pode escrever o que você desejar. E o que achar melhor para o seu portfólio. Para a imagem, é a mesma coisa. Como eu mostrei, você consegue clicar em cima da imagem. Vim na opção, escolher imagem. E vim aqui na opção, enviar arquivo ou biblioteca de mídia. E subir uma nova imagem. Então, por exemplo, se eu vim aqui e arrastar uma imagem. Ela vai vir para a biblioteca de mídia. E eu posso selecionar a imagem que eu quiser. Então, eu vou selecionar, por exemplo, essa imagem. E vou vir no lado da direita, selecionar. E com isso, ele vai trocar para a imagem que eu selecionei. E como eu falei, você pode selecionar a imagem que você quiser. Para ficar melhor no seu site. Fora isso, os botões você pode configurar o que você quiser. Se clicar no botão do lado da esquerda, vai abrir a opção do botão. Então, aqui vai ter o tipo, o texto. Então, você pode vir no texto e alterar. Então, ao alterar o texto, coloquei aqui, por exemplo, saiba mais. E vai ter a opção do link. Por padrão, nesse template, ao clicar no botão, ele vai abaixo. Mas, se você quiser, você pode colocar a URL que desejar aqui na opção de link. Então, ir para a página que quiser. Então, o que você vai fazer aqui é, basicamente, alterar todos os textos. Se quiser remover alguma coisa, por exemplo, essa aba aqui com as premiações. Basta você clicar em cima do bloco. Vai aparecer uns ícones em rosa acima. Você pode clicar no X para deletar. Aqui tem outro botão, por exemplo, more about me. Então, mais sobre mim. E aqui fica como um jogo da velha. Então, hashtag. E você vai alterar isso para uma outra página, como, por exemplo, minha história. Então, você pode colocar a página aqui. Em seguida, você vai atualizar realmente todos os textos. Vai alterar as imagens para as suas imagens, para o que você quer mostrar. Abaixo, tem a página de portfólio. Então, aqui tem como galeria. Você pode alterar para portfólio. Em portfólio, você pode, se você for fotógrafo, colocar as fotos que você faz. Então, você pode colocar mais aqui. Se você for programador, você pode alterar as fotos para fotos dos sites que você criou. E para fazer isso, basta, por exemplo, clicar na galeria. E ao clicar na galeria, do lado da esquerda vai aparecer as fotos selecionadas. Aqui ele fala nove imagens selecionadas. Você vai clicar em editar e vai abrir a galeria. E aqui você vai deletar essas imagens. Então, por exemplo, você pode deletar a imagem que quiser. Então, basta deletar. E depois, vai no lado da esquerda adicionar a galeria. E aqui na galeria, você vai na opção enviar arquivos e vai subir as arquivas das suas fotos, dos seus trabalhos, dos seus designs, dos seus sites, dependendo do que você for. E para selecionar, basta vir nas fotos e clicar em cima delas para selecionar todas. E após selecionar, vir no lado da direita adicionar a galeria e ele vai adicionar todas as fotos. E após você selecionar as fotos, basta vir no lado da direita e clicar no botão inserir na galeria. E aí, com isso, ele vai inserir e você consegue alterar, então, a resolução da imagem, o número de colunas. Então, se você quiser, você pode colocar mais ou menos colunas, ficando 100% ao seu critério. Link você pode colocar do arquivo de mídia, então ele vai abrir a imagem. Você pode colocar página em anexo e você vai colocar o link para cada imagem. Ficando, então, ao seu critério. E depois tem um botão abaixo sobre see more on my work, ou seja, veja mais do meu trabalho. E aqui você pode alterar para veja mais. E aí você coloca o link de alguma plataforma que você usa, se for design new Behance, se for desenvolvedor o GitHub ou o LinkedIn. E aqui você vai colocar o link dessa plataforma, então, ao seu critério. Abaixo vai ter a opção de testemunha. Sendo bem sério, essa parte de testemunha, do jeito que funciona aqui, eu não gosto. Então, aqui ele vai ter uma imagem de destaque e de fundo outra imagem. Eu acho feio, eu não gosto, então, simplesmente, eu vou remover. Então, eu vou vir acima e remover. E, por fim, abaixo, nós temos o sistema de contato. E aqui seria o formulário de contato para a gente utilizar. E a gente precisa selecionar um formulário. Por padrão, o WPerformance, ele cria um formulário de contato de exemplo. Então, a gente clica na barrinha do WPerformance. Ele vai pedir para a gente selecionar um formulário. E a gente pode selecionar o formulário que já vem por padrão. E aqui ele vai vir com as opções de name, e-mail e comment or message. A gente vai criar um formulário de contato depois. Mas a gente pode deixar esse aqui apenas de exemplo. E eu posso mudar o texto, por exemplo. Entre em contato, e abaixo, no texto, a gente pode colocar qualquer coisa que a gente está querendo para uma chamada para a pessoa entrar em contato. Então, exemplo, traduzindo o texto, você está precisando de serviço de fotografia. Aí, o formulário de contato para a pessoa entrar em contato com a gente. Depois, eu vou criar um novo formulário e atualizar aqui. Mas, a princípio, deixei só para a gente ter uma noção. Então, com isso, você alterou a imagem da pessoa. Por exemplo, a sua foto, algumas informações, um pouco sobre você. Então, aqui você vai escrever um pouco sobre você. E você pode colocar alguns elementos. Como a gente está utilizando o elemento, ele tem diversos blocos que você pode adicionar na página. Então, aqui a gente vai ter o bloco básico, que vem texto, imagem, texto, vídeo, botão. Tem outros, como a opção geral, que é gratuita. Tem o Pro, mas o Pro, ele é pago. Tem a opção geral, que aqui você pode, por exemplo, criar uma lista de ícones, colocando as suas habilidades. Então, você pode preencher com as suas habilidades, por exemplo. E fica o seu critério, então, o que você quer fazer. E como eu já mencionei, se você quiser realmente aprender bem o Elementor, criar mais informações, além do que já está editado nesse formulário, aí na descrição tem o meu curso de Elementor, onde eu ensino você a usar o Elementor passo a passo. Então, depois de você editar toda a página, você pode vir no lado da direita e clicar no botão abaixo, atualizar. E ele vai atualizar a página, e com isso agora você já atualizou. E você pode sair da página. Para sair do editor, você vai vir no lado esquerdo superior, a ícone de três barrinhas, clicar nele. Vai abrir uma outra aba, e aqui tem um botão de sair. Você pode clicar em sair. Quando você sair a primeira vez, ele vai pedir novas opções do sair, para. Agora, e você pode selecionar. Eu vou escolher a opção do painel WP, então, sempre que eu clicar em sair, ele vai lá para o painel do WordPress, e vou clicar em aplicar. E com isso, eu sou redirecionado para a página do painel do WordPress. Se eu acessar o meu site agora, ele vai mostrar o site como eu criei. Então, tudo que eu criei lá no WordPress, como eu mostrei para você, ele vai estar aqui em teu formulário de contato, portfólio e tudo mais. O que nós vamos fazer agora é, tem a opção de editar as outras páginas, então, você pode vir na opção aqui da esquerda, novamente, na aba de páginas. Vai ter a página Entre em Contato, que você pode clicar em editar com Elementor. Aqui, você consegue editar a página de Entre em Contato. E aqui, a gente vai precisar colocar um formulário, então, depois a gente vai criar o formulário. Eu vou mostrar para você o formulário aqui. E tem a página de Minha História, que você também pode editar. E aqui, você vai contar um pouco mais sobre você, sobre a sua história e tudo mais. Vai ter a opção de Testemunhas, então, você pode colocar comentários, avaliações de outros clientes seus. E você consegue editar essas duas páginas. O que eu vou fazer? Eu vou editar agora o cabeçalho e o rodapé. E para editar o cabeçalho, nós vamos no lado da esquerda, no menu lateral. E vamos vir na opção de Aparência. Vamos clicar. E aqui, em Aparência, vai aparecer novamente os temas que a gente tem. E na opção do primeiro tema, o ativo, como OceanWP, tem um botão de Personalizar. Nós vamos clicar em Personalizar. E será aberto a página de Personalização. E aqui, a gente consegue personalizar diversas coisas, como a identidade do site. Onde você pode colocar o título e a descrição do site. Colocar um Five Icon. Tem a opção de Configuração do Menu. A profissão de Widets. Configuração da página inicial. Configuração da tipografia. Tem várias coisas que você pode configurar. E aqui, nós vamos mexer no cabeçalho. Então, basta selecionar a opção de cabeçalho. E vai ter as configurações. Então, primeiro, o geral. E aqui, em geral, a gente pode escolher o estilo. Por padrão, nesse template que a gente está utilizando, vem tela cheia. Mas a gente consegue escolher, por exemplo, o mínimo. Onde vai vir a logo e o menu. A gente ainda não tem o menu, então não aparece aqui. Mas tem a opção do transparente. Tem a opção do menu superior. Tem a opção de tela cheia, que é esse botão aqui que vai abrir o menu. Tem a opção de centro. Tem várias opções que você pode estar utilizando. E o que nós vamos utilizar é a opção do mínimo. Depois, ele vai vir o menu, então você vai entender. Você consegue alterar a cor do fundo do cabeçalho. Então, você pode colocar qualquer cor que você preferir. Eu vou colocar, por exemplo, azul. Depois, você tem a borda. Que se você quiser colocar uma borda entre o cabeçalho e a sua página, você consegue. Consegue colocar o preenchimento. Onde você consegue colocar uma altura. E tanto para a direita, ou seja, espaçamento. Eu vou colocar, por exemplo, de altura 10 pixels de altura. E no inferior, também vou colocar 10 pixels. E tem a opção de conteúdo após o cabeçalho. Que é uma configuração de código um pouco mais avançada. Em seguida, a gente tem a opção de mídia do cabeçalho. Se você quiser, você consegue colocar, por exemplo, um vídeo. Uma imagem de cabeçalho. Consegue fazer toda uma configuração. Temos a opção da logo. Onde você consegue alterar a logo. Por padrão, vem essa logo. E a gente pode mudar a logo. Então, eu vou selecionar aqui, mudar logo. Ele vai abrir a biblioteca. Eu posso vir na opção enviar arquivo. E em enviar arquivo, podemos clicar no botão selecionar arquivos. Ou simplesmente pegar no nosso computador um arquivo. E arrastar até dentro da opção aqui do enviar arquivo. E soltar. E com isso, ele vai subir ao logo. E após subir ao logo, ela vai ficar selecionada. E basta vir no lado da direita e clicar em selecionar. Com isso, ele vai vir na opção de recorte. Aí você pode selecionar como você quer cortar a imagem. Depois de cortar, vir no lado da direita e recortar a imagem. E a logo, então, vai ser alterada. E aqui você consegue alterar as dimensões da logo. Então, a altura da logo, você pode alterar. Colocar o tamanho que você desejar. E também tem a opção de altura máxima. Que você também consegue alterar. Que é a altura que ele pode ficar no máximo. Então, fica ao seu critério. Para você conseguir alterar as configurações do tamanho da logo. E você também pode colocar essa logo em alta resolução. No tipo retina. E você vai subir uma outra imagem. E com isso, agora você já adicionou o seu logo corretamente. Tem a opção do menu. E aqui vai ter, então, configurações do menu. E a gente consegue fazer algumas configurações. Porém, você pode ver que a gente ainda não tem o menu. O que nós vamos fazer é voltar. Na opção principal. E aqui vai ter a opção, então, de menus. E no menu, para a gente poder configurar o menu. Vai ter left menu. Primary menu. E right menu. E aqui na opção do primary menu. Se a gente clicar, vai ser um menu já bem legal. Com os botões de início, mini história, blog e entre em contato. E o que a gente vai fazer é vir na opção localização do menu. E marcar a caixinha de principal. E ao colocar principal, ele já vai adicionar o menu aqui. Então, a gente já consegue mexer no menu. Perfeito. Era isso que eu queria fazer. Então, o menu já foi adicionado. A gente pode voltar lá para o cabeçalho. E aqui no cabeçalho, a gente pode configurar o menu. O que a gente pode configurar é a posição. Se ele vai ficar na direita, no centro ou na esquerda. Efeitos do link. Você pode selecionar e colocar efeito. Por exemplo, se eu passar um mouse, ele vai botar uma ali embaixo. Você consegue colocar e trocar o efeito. E tem diversos efeitos ficando ao seu critério. É o efeito que você quer colocar. Então, aqui tem vários efeitos que você pode selecionar. Eu vou colocar sublinhado à parte da esquerda. E que ele pede o efeito da cor. E eu vou trocar o efeito para, por exemplo, preto. Então, eu vou colocar o efeito de preto. E quando ele coloca o mouse em cima, o efeito preto embaixo. Em seguida, vai ter abaixo a estilo principal. Ele tem o preenchimento, que você pode diminuir ou aumentar. Ele vai diminuir, então, o espaçamento entre as opções do menu. Então, eu vou deixar em 12. Vai ter a cor do link, que é o padrão, é preto. E vai ter a cor do link ao pulsar o mouse. Que atualmente, ele está como roxo. A gente consegue clicar. E, por exemplo, eu vou alterar para branco. E alterar para branco, sempre que colocar o mouse em cima, ele vai ficar em branco. Com uma linha preta embaixo. E temos outras cores que você pode alterar. Então, fica ao seu critério. E com isso, são algumas configurações que a gente pode estar fazendo, então, no menu. E são essas, então, essas configurações do cabeçalho que a gente vai fazer. E agora, depois do cabeçalho, a gente tem o rodapé que a gente pode personalizar. E para personalizar o rodapé, então, a gente vai vir aqui na esquerda superior, vai voltar tudo. E no rodapé, o que a gente vai fazer é vir na opção Widgets do rodapé. E aqui no rodapé, você pode ver que ele tem a opção de telefone, a opção de contato por e-mail e a opção de social media. E para editar essa parte aqui, é no Elementor. Então, a gente vai sair dessa página lá para o Elementor. Mas antes, a gente consegue alterar a cor de fundo. E para alterar a cor de fundo, nós vamos abaixo. Onde lá abaixo, vai ter a opção de cor de fundo. Você pode clicar e selecionar a cor que você desejar. Eu vou colocar a mesma cor que eu coloquei no cabeçalho. E com isso, tem outras opções de cor do texto, cor das bordas, cor do link. Porém, como a gente vai editar com o Elementor, não funciona. E a gente sabe que vai editar com o Elementor, pois aqui selecionar modelo tem a opção Primário Footer. Ele fala, escolha um modelo criado no painel do temas Minha Biblioteca. Então, foi um tema que criou aqui pelo Elementor. E por último, nós conseguimos editar a barra inferior. Então, vamos voltar. E aqui vai ter a opção Rodapé Inferior. E ao clicar, vai ter a opção do Rodapé Inferior. E vai ter aqui a mensagem Direitos Autorais. Vai ter a mensagem do Copyright e o texto, o código referente a essa mensagem. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui embaixo é mudar a cor do fundo. Vou colocar uma cor escura, colocar preto. E a cor do texto, vou colocar como branco. E agora, o que eu irei fazer é trocar o texto. Então, aqui está como Copyright. Eu simplesmente vou apagar e vou colocar o texto de todos os direitos reservados. E vou colocar um traço e editar o meu nome. E aqui você pode colocar o seu nome, já que é o seu portfólio. Feito isso, então, a gente finalizou as configurações nessa página aqui de personalização. Então, editamos o cabeçalho e editamos o Rodapé, o que dá para editar aqui. E nós vamos vir no lado esquerdo superior e clicar no botão Publicar. Vamos clicar. Já publicado. Agora, nós vamos vir no X lá da esquerda e sair. De volta no painel, o que nós iremos fazer é vir acima do lado da esquerda, no bloco do OceanWP. E ao colocar o mouse em cima, ele vai abrir um submenu e vai ter a opção Minha Biblioteca. Vamos clicar. E aqui em Minha Biblioteca vai ter a opção de Primar e Filter. E aqui em Primar e Filter, o que nós podemos fazer é vir no lado da direita e clicar em Editar com Elementor. E ele, então, vai abrir a página com o modelo do Rodapé. E aqui você pode construir o que você quiser. Você pode utilizar outro elemento de Rodapé. Fica ao seu critério. O que eu vou fazer aqui é simplesmente editar o texto. Então, aqui eu vou colocar o telefone, o e-mail e as redes sociais. Então, a primeira coisa, onde está Calming, eu vou alterar para Telefone. Então, eu vou colocar o texto de telefone. E aqui você pode ver que a cor está como roxo. Eu vou alterar para branco. Então, eu vou vir aqui acima na opção Estilo. E vai ter a opção de Cor do Texto. Eu consigo clicar e alterar a cor. E vou colocar como branco. Claro, com esse fundo que está aqui não vai dar para ver, mas depois vai ficar visível. Em seguida, podemos alterar o telefone. E aqui no telefone, eu vou simplesmente digitar um telefone de contato. Então, a gente tem um telefone de contato. E abaixo, tem uma opção de uma coisa chamada Link. E aqui está como tel dois pontos o código. Isso aqui é um sistema para, se a pessoa clicar no celular dela nesse botão. Então, aqui você pode ver que ele se transforma num botão. O telefone vira um botão, ela pode clicar e ela vai ligar. Eu vou apagar esse link. E ao colocar o mouse em cima agora, não aparece mais nada. Eu vou fazer o mesmo procedimento no segundo bloco. Então, vou alterar onde está o white to me. Vou colocar como meu e-mail. E abaixo, vou alterar o e-mail. Vou clicar no e-mail. Mas antes, vou alterar a cor do texto. Então, a cor está roxa. Vou colocar como branco. E aqui o e-mail, vou clicar em cima e alterar o meu e-mail. Então, alterei o e-mail. E abaixo, tem a opção do link. Exatamente a mesma coisa como o telefone. E eu vou apagar. Feito isso, por fim, tem a opção de social media. E o que eu vou fazer nesse bloco? Esse bloco, originalmente, era para ter ícones de rede social. Mas com o tema bugou. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui, onde está a social media. Do lado da esquerda. Vai ter um botãozinho cinza. Eu vou clicar nele. E depois, ao clicar, eu vou dar um delete. Vou apertar o botão delete no computador. Ele apagou. E agora, ficou apenas o telefone e o e-mail. E o que eu vou fazer? Eu vou vir na opção aqui do e-mail. Nesse mesmo botão. Vou clicar em cima do botão. Clicar com o botão direito. E vai ter um novo menu. E aqui tem um botão de duplicar. Eu vou duplicar. E prontinho. Ele duplicou o campo de e-mail. Então, acima vai ter o texto do meu e-mail. Aqui, onde está meu e-mail, eu vou mudar para redes sociais. E aqui, abaixo, onde está o e-mail, eu vou clicar. E vou colocar o arroba da minha rede social. Então, por exemplo, o meu Instagram aqui seria site tutorial. Então, vai ficar arroba site tutorial. E as minhas redes sociais, então, são arroba site tutorial. Com o custom, a gente deixa um padrão nas três colunas. E após fazer isso, basta a gente salvar a alteração. Então, vamos vir do lado da esquerda inferior e clicar em atualizar. Prontinho. Já atualizou. A gente pode sair dessa página. E agora, ao sair, se a gente acessar o nosso site, já vai estar editado. Então, aqui o cabeçalho já foi editado. Então, eu posso clicar aqui, acessar as outras páginas. Vamos, então, a página inicial. Toda a página que a gente editou. E agora, o rodapé também vai estar o nosso telefone, o nosso e-mail e as redes sociais, conforme a gente editou corretamente. Feito isso, então, o seu portfólio da página inicial já está prontinho. E agora, eu só vou finalizar a parte do formulário de contato das outras páginas. Então, eu vou vir agora no lado da esquerda, no menu lateral, na opção W Performance. Vou clicar. E aqui, ele vai abrir, então, a página W Performance. O W Performance, ele tem uma configuração bem simples de fazer, mas bem completa. Então, você consegue configurar várias coisas. Para não deixar esse tutorial muito longo, eu tenho um tutorial completo de W Performance. Caso você queira aprender detalhe por detalhe, basta procurar no canal W Performance House to Be, que você vai achar esse tutorial aqui completo. Mas o que eu vou fazer, eu vou criar um formulário simples. Então, eu vou vir aqui onde tem visão geral dos formulários. Vou clicar em adicionar novo. Ao adicionar novo, ele já vai abrir uma página pedindo para você nomear o formulário. Eu vou colocar apenas como formulário de contato. Então, esse vai ser o nome do formulário, formulário de contato. E abaixo, vai ter os modelos. Você pode criar um formulário em branco, ou pode usar alguns modelos que ele tem disponíveis. Então, tem diversos modelos para diversos segmentos. O que eu vou fazer é selecionar a opção de formulário de contato simples. Então, eu vou clicar em usar o modelo. E aqui, então, tem a opção do modelo. O que eu vou fazer de edição é clicar aqui na opção nome. E você pode ver que ele pede nome e sobrenome. Eu vou alterar. Então, ao clicar em nome, ele abriu a opção de edição. Aqui, o rótulo está como nome. E tem a opção de formatar. Eu vou colocar a opção como simples. Depois de simples, vou acima na opção avançado. Em avançado, ele vai abrir e vai pedir tamanho do campo. Está como médio. Eu vou colocar como grande. E o formulário vai ocupar a página toda. E agora, eu vou vir na opção e-mail. E vou alterar também a opção de médio. Do tamanho de médio para grande. E por fim, abaixo, vai ter comentário ou mensagem. E eu vou clicar. Aí, ele vai abrir a opção da área do texto. O rótulo. E eu posso alterar. E eu vou colocar apenas como deixe sua mensagem. Então, eu vou alterar de comentário ou mensagem. Para deixe sua mensagem. Feito isso, é só essas configurações que eu vou fazer. E como eu lhe informei. Se você quiser aprender mais sobre o WPerforms. Eu tenho um tutorial específico para aqui no canal. Mas o formulário já funcionou. Então, a pessoa vai preencher o nome. O e-mail. E a mensagem dela. E você vai receber no seu e-mail. Feito isso. Agora, vamos no lado da direita. Superior. E clicar no botão salvar. Prontinho. Já foi salvo com sucesso. A gente pode vir no lado da esquerda. Clicar no X. Prontinho. Já fechou. E agora, ele consta o formulário de contato. Por isso, eu posso vir na opção de páginas. E agora, ficou a página Entra em Contato. E a página Minha História para editar. Então, aqui, Entra em Contato. Podemos editar com Elementor. E aqui, na página, vai ter a imagem. E um bloco com um texto. E abaixo, vai ter o mesmo sistema de testemunha. Que teve na página inicial. O que eu vou fazer? Eu vou remover. Deixar apenas a foto. Então, aqui, você pode tirar para a sua foto. A foto que quiser. Eu vou alterar o texto. Então, eu vou colocar como Entra em Contato. E vou traduzir o textinho aqui que ele está utilizando. Você pode colocar o que quiser. E por fim, eu vou aqui abaixo, na barra do formulário. Vou selecionar. Vou clicar. Vai abrir a opção do formulário. E a gente pode alterar. E eu vou colocar, escolher a opção Formulário de Contato. Que é o formulário que a gente criou. Então, agora, tem nome, e-mail. Deixar a mensagem. E o botão de Enviar. E é só isso que eu vou fazer nessa página. Uma configuração bem simples. E agora, vou salvar a alteração. E para salvar, então, eu vou no lado da esquerda inferior. E vou clicar em Atualizar. Prontinho. Já está o salvo. E agora, a gente pode voltar na página. Podemos vir na opção Páginas. E agora, tem a opção da página Minha História. Que a gente não tinha editado. Então, podemos clicar em Editar com Elementor. E essa página aqui, vai ser a página em contato. Sobre você. E aqui, você pode configurar o que você quiser. Fica à sua vontade. Você pode traduzir. Pode colocar as conquistas. Pode colocar as testemunhas. A única configuração que eu vou fazer aqui de diferente. É só eu mostrar para você aqui no botão. O botão está como Contact Me. Podemos clicar. Eu vou alterar para Entra em Contato. E eu posso colocar o link da página de contato. E o que você vai fazer aqui em Link. Você vai editar o nome da página. Eu vou colocar Entry. E apareceu, então, aqui. Entra em Contato. Podemos clicar. E ele adicionou a URL dessa página. Feito isso, você pode editar toda a página. Como eu mostrei para você. Também a configuração do Elementor. E depois, clicar no botão Atualizar. Prontinho. Já atualizado. Podemos sair. E agora, o portfólio já está pronto. Claro, como eu mencionei. Você tem várias configurações a mais. Que você pode fazer na página. No Elementor, eu queria mostrar mais um geral. Como você vai criar o portfólio. Claro que falta fazer várias configurações. Mas aqui, você vai fazer com calma. Vai alterar os textos. Se quiser aprender mais sobre Elementor. Eu tenho curso ensinando como fazer isso. Mas, por fim, eu vou mostrar mais uma dica. Se você acessar, por exemplo, qualquer página. Eu vou aqui em Main Story. Você pode ver que ele vai aparecer como. Domínio.index.php Se aparecer isso para você. É uma configuração de link permanente. E a gente tem que alterar. E eu vou mostrar para você. Então, fica uma dica a mais. Para isso, vamos no nosso painel. Vim no lado esquerdo no menu. Abaixo na opção de configurações. Vamos colocar o mouse em cima. E aqui em configurações, vamos clicar no menu links permanentes. Vamos clicar. Vai abrir a página de link permanente. E vai ter a opção de configurações comuns. E aqui em configurações comuns. Ele provavelmente vai estar selecionado a opção de estrutura personalizada. Mas o que a gente vai fazer é selecionar a opção de cima. Nome do post. Para resolver esse problema. E após isso, vamos abaixo. Clicar no botão da esquerda. Salvar alterações. Pronto. Alterações já salvas. Se a gente voltar no nosso site, recarregar a página. E agora abrir, por exemplo, a página da minha história. Não vai aparecer mais o index.php. Isso para as outras páginas também. E também, se você não quiser ter o blog. Aqui tem a opção do blog. Se a gente clicar, ele vai abrir a página do blog. Mas você tem a opção de não usar o blog. Para não usar o blog, basta você remover do menu. Para remover do menu, voltando no painel. Então, você vai no lado esquerdo. Na opção de aparência. Colocar o mouse em cima. Vai abrir um novo menu. E você vai clicar na opção menus. Basta clicar. E aqui ele já vai abrir na opção do primário menu. Que vai estar como principal. Aqui você pode adicionar novas páginas. Mas eu vou colocar apenas as páginas que a gente já tem. E vai ter uma página aqui chamado blog. Nós podemos clicar no blog. E ao clicar na setinha expandir. Ele vai mostrar aqui o blog. A configuração. E podemos vir no lado da esquerda. Abaixo em remover. E prontinho. Removemos o blog. E por fim, vamos abaixo em salvar menu. E agora a nossa página removeu o blog. E ficou então. Início, minha história. E entre em contato. E vai ficar o seu portfólio simples. Do jeito que você. Então, essa foi a aula. Onde eu ensinei você criar um portfólio. Utilizando a plataforma aqui do WordPress. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado de verdade. Se você ficou com qualquer dúvida. Aqui no canal Hostube. Tem diversos tutoriais. Onde eu aprofundo cada configuração. Essa aula eu tentei ser bem sucinto. Para a aula já não ficar muito maior do que ela já está. Mas eu tenho curso aqui do WordPress. Onde eu ensino várias configurações. Curso só do Elementor. Então, seja bem vindo a assistir os outros cursos também. Que são totalmente grátis. Então, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir financeiramente aqui com o canal. Basta clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição que vai ajudar muito no nosso projeto. Então, espero ver você numa próxima aula. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. Tchau.